Bem pessoal, vários países, tirando as restrições, quase que completam em alguns deles, na Europa, né? Reino Unido, que aí inclui Inglaterra, né? Finlândia, Bélgica, França, que foi um país que foi bem rigoroso, Holanda também, né? A lógica desse país é o que? Eles passaram pelo grande pico agora da Ômicron, a população teve a aceitação muito boa da vacinação, que deu uma proteção às pessoas, isso é excelente, né? E os casos vêm caindo. Lembrando, eles não voltaram a um patamar tão baixo quanto foi, mas a gravidade, como a gente falou, na Inglaterra mostrou que não aumentou a mortalidade com a variante Ômicron, nos acima de 65 anos, com as 3.12 em especial. Viveram lá uma pandemia dos não vacinados, o primeiro-ministro falou isso, na França, na Inglaterra, em todos os lugares, então é importantíssimo você se vacinar e tomar a terceira dose. Mas num cenário de um país, que é o que o Brasil tá acontecendo, que a população aceitou a vacinação, aqui no Brasil a gente tá com problema com a terceira dose, muita gente, não sei porquê, tá elocubrando que a terceira dose é aquilo. Já tomou as duas, tem que tomar a terceira, é baseado em estudo, em trabalho, em ciência, Inglaterra fez isso, Europa fez isso, e aí provavelmente a gente no Brasil vai ver a mesma coisa que aconteceu por lá, redução de casos, redução das restrições. A OMS apenas alertou pra ter cuidado e ficar continuando analisando os indicadores, porque é um novo cenário, e a retirada de todas as medidas que foram feitas, né, muitos desses lugares, até a cobrança de medidas sanitárias, eles estão reduzindo. Lembrando que essas cobranças, né, de carteira vacinal e tal, é num cenário que as pessoas não estavam aceitando a vacina. Se tá todo mundo aceitando, não vai ter porquê ficar cobrando, né, faz sentido, faz lógico. A gente viveu uma pandemia de negacionismo, uma pandemia de desinformação, inclusive tendo protesto na rua das pessoas contra a vacina, mas isso, graças a Deus, na Europa, ela passou já, as pessoas estão se vacinando, tomando a terceira dose, os casos estão caindo, então, o retorno à normalidade é esperado. País, vou deixar aqui na descrição, a quantidade de países lá da Europa que tiraram grande parte das restrições, tá bom? O Brasil tá vendo isso? Não, tá longe, a gente tá vivendo agora o pico da Ômica, por isso que tá aumentando morte, aumentando tudo isso, né? Menos do que era antes, mas o número de casos, como tá dando recorde, então, proporcionalmente, a gente tá vendo um aumento também de morte, tá bom? Lembrando, quando bota a lupa nisso, são não vacinados, são pessoas que não tomaram a terceira dose, por isso que você tem que tomar a terceira dose e vacinar. Vacinar seu filho, criança, aumentou muito a internação de criança, porque elas não estão vacinadas, faz o vírus circular mais, quem não está vacinado, cinco vezes mais, taxa de infectar outras pessoas. Convença seu amigo, quem você gosta, pra gente viver o que está vivendo na Europa, caindo cada vez mais o número de casos, tá bom? Espero que tenha ajudado, na descrição tá aqui esses dados, essas informações de redução da restrição. Um abraço.